Uma semana para discutir, falar das vantagens dos MEIs Microempreendedores Individuais. Na página do SEBRAE há uma extensa programação. Por chamada de vídeo, o consultor do SEBRAE Paraná, Francisco Wildes Rezende, falou do crescimento dos microempreendedores individuais. Só em 2020, em meio a toda a pandemia, foram abertos, somente no Paraná, mais de 126 mil novos MEIs. Se olharmos hoje para a cidade de Pato Branco, só no primeiro trimestre já foram abertos mais de 350 MEIs aqui em Pato Branco. Então, a importância do MEI para o movimento econômico do nosso estado e da nossa cidade. A pandemia não foi entrave, sim motivo de crescimento dos MEIs. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o emprego. E uma forma de você se regularizar e ter uma atividade até que você gosta, que você faça, e o sonho de ter uma empresa, hoje o caminho mais, o melhor caminho é ser um microempreendedor individual. Você não precisa pagar contador. As salas do empreendedor atendem gratuitamente para você, tanto na abertura como na continuidade, através de cursos, palestras e consultorias. E, além disso, você, com uma taxa muito baixa mensal, que hoje está em volta de 60, 65 reais, você tem todas as garantias previdenciárias. Então, é um sonho que é realizado com um custo quase zero, com a gratuidade nas consultorias e nos atendimentos, na abertura. Então, é uma forma muito importante e muito boa de você hoje ser empresário no nosso país. Há uma estrutura organizada entre iniciativa privada e poder público para ajudar os MEIs. A parceria do SEBRAE com os municípios, a gente faz todo o atendimento nas salas do empreendedor. Nós, hoje, temos 21 salas do empreendedor somente no sudoeste. Se contarmos o Paraná, há mais de 140 salas, onde a abertura é gratuita, a declaração anual é gratuita, o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, ele também é feito gratuitamente. As consultorias, as oficinas, que são realizadas em parceria com a sala do empreendedor, totalmente gratuitos para ajudar o MEI e o futuro empresário, nesse momento de decisão da sua empresa. Obrigado.